Uma última pergunta aqui, porque quando eu postei que você era o convidado de hoje, a galera falou Esse cara tem altas tretas com o cara dos espíritos Eita! E a gente quer saber essa treta aí É o seguinte, tem esse canal, né, que chama Spook Houses E ele começou aí em vários programas de televisão, de youtubers e tal E na casa de youtubers pra fazer uma limpeza espiritual Até aí pra mim, tranquilo, show de bola Cada um faz o que quiser, limpeza espiritual, quer ir na igreja, quer ir na missa, quer ir no terreiro Cada um com as suas liberdades religiosas individuais Até que chegou até mim, eu sou cético, eu sou ateu há 10 anos, assim Mas, digamos, um ateu não praticante, sabe? Fico na minha, quem acredita, acredita, quem não acredita, show Você sabe que, eu tive um, time não, tem um amigo que ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante Ele é ateu também E ele falou assim, o ateu de verdade não prega o ateísmo Porque ele reconhece o valor da religião pra sociedade É, eu concordo em algumas partes É que algumas religiões ou algumas práticas de algumas religiões são muito danosas Claro, claro, concordo contigo E o que eu acho legal, eu como mágico e eu como cético, eu gosto muito de contestar as coisas Eu gosto muito de ter provas, de ter evidência das coisas Até porque eu sou mágico E os mágicos, eles têm um histórico de desmascarar charlatanistas Não tô chamando ninguém de charlatão, tá? Tô contando uma coisa histórica aqui Até porque o processo vai um pouco em cima disso Já chego no processo também É, tem um mágico americano que se chama James Randi Ele ficou conhecido, ele era escapista Então amarravam ele, jogava ele dentro de tanque de água e ele escapava Essa é uma área da mágica, o escapismo Depois de um tempo ele começou a desmascarar charlatões O que ficou muito famoso, o que ele desmascarou foi o Uri Geller Lembra do Uri Geller que ia no Fantástico entortar talher? Sim Então, o Uri Geller é mágico O Uri Geller, assim, ele tá em todos os congressos de mágico Ele é mágico, ilusionista, prestigitador, é tudo sinônimo, assim E o Uri Geller fazia mágica pra entortar aqueles talheres E aí o James Randi falou Uri Geller, então já que você se diz paranormal Que não tem problema você entortar o talher pelo entretenimento Tudo que eu fiz aqui foi entretenimento Não falei em nenhum momento pra quem tá em casa, pra vocês Que eu tenho um poder a mais e tal São técnicas É uma arte Eu estudei pra aprender a fazer isso e E ludibriar um pouco o cérebro de quem tá assistindo Pro bem Pro bem E... E aí o Uri Geller foi lá e não conseguiu Teve um outro cara, por exemplo, que Que botava uma caneta, assim, na mesa E ele, com força do pensamento, fazia a caneta andar O que o James Randi fez? Pegou um monte de papel picado Colocou em volta da caneta O que aconteceu? O cara não conseguiu fazer Por quê? Porque se ele assoprasse a caneta de novo Os papéis iam voar Então era, tipo, isso que o James Randi fazia Então os mágicos, por conhecerem técnicas Tanto psicológicas como de leitura fria Deu saber o que você tá pensando E não só pra eu usar isso Vou ler a sua mente Eu preciso saber o que você tá pensando Pra saber qual linha eu vou seguir dentro da minha mágica Pra qual lado eu vou Se eu vejo que você tá gostando E entrando muito na mágica Eu consigo trazer outros elementos Pra potencializar isso Se eu vejo que você ainda não entrou na mágica É porque eu ainda preciso te convencer Então eu vou fazer alguma outra coisa Pra trazer você pra dentro Da nossa experiência mágica Pra depois eu continuar o meu show Então eu tenho que saber fazer Essa leitura do meu público Até pra escolher na plateia Quem eu vou chamar pro palco Pra participar Eu tenho que chamar quem tá dentro do papo Quem tá se deixando levar Então tudo isso a gente aprende No começo dos estudos de mágica E aí eu vi esses book houses Usando muitas coisas Que eu tinha aprendido na mágica Pra dizer pras pessoas Pra tentar adivinhar a coisa da vida das pessoas Energias e tal E tudo que eu via ele fazendo Eu sabia explicar como era feito E aí um dia chegou um vídeo pra mim Dele reagindo a um espírito Em algum lugar Mandaram um vídeo pra ele E aí ele foi reagir a esse vídeo E dizer onde tinha espírito naquele vídeo E aí um vídeo de 2016 Se não me engano Ele fala que o espírito Tá do lado direito da tela E no ano seguinte Mandam esse vídeo de novo pra ele reagir Ele não percebe que ele já tinha reagido E o que ele fala? Que o espírito tá do lado esquerdo Aí a hora que eu vi isso Eu falei Aqui tá Uma prova cabal De que não se deve levar tão a sério Qualquer coisa que a gente vê na internet E não se deve acreditar em qualquer coisa Sem ter uma evidência Sem te entregar uma evidência Daquilo, sabe? Porque afirmações extraordinárias Requerem provas E evidências extraordinárias Então se o cara diz que vê espírito Que fala com espírito e tal Ele vai precisar de muito mais Pra me convencer Do que alguém que fala Que viu um carro vermelho passando na rua Porque um carro vermelho passando na rua É normal Agora espírito não é tão normal assim Não é em cada esquina Que você vê normalmente E aí eu fiz um vídeo reagindo E mostrando pra galera Espero Espero, é Aí eu fiz um vídeo reagindo A esse vídeo dele E mostrando pra galera Olha, gente, tá vendo? Como não é assim Que tem muitas coisas além Ah, Felipe, mas ele descobriu Ele falou na casa do Christian Figueiredo Que um lugar tava com energias ruins E a esposa do Christian Diz que lá realmente Era um lugar meio tenso da casa Isso tudo é sugestão Isso tudo é Ele pegar a informação da pessoa Sem ela nem perceber Então ele já sabia Que ali era um lugar Que ela ficava tensa Isso eu tô até inventando aqui Eu tô pra dar de exemplo, sabe? Então isso começou a me deixar um pouco assim Meu, o cara tá usando Alguns truques de mágica E falando pras pessoas Que tem paranormalidade nisso E aí ele foi no Podipá No Podipá 24 horas Fez o tabuleiro Ouija lá Não deu certo Foi tudo, tipo E eu reagiei a esse vídeo E fiz toda essa explicação pras pessoas Com alguns outros detalhes Ali do momento Até de hipnose Que ele tava fazendo um pouco com o Ninja Sabe? De sugestão Isso tudo tava muito nítido naquele vídeo Então eu usei isso Pra mostrar pras pessoas Ó Sempre que alguém chegar pra vocês Falando que tem paranormalidade Que tem espírito Não sei o que lá Olha esses pontos Olha aqui, ó Ele fala aqui Ele fala essa coisa Aqui ele fala outra Aqui ele te Por exemplo Eu virar pra você e falar assim Você é uma pessoa muito Vou tentar fazer uma Uma leitura da tua vida Você é uma pessoa muito organizada Ela deu uma negativa Fala assim Mas eu não tô falando organizada A tua casa O teu quarto Organizada nas ideias Tem sempre muita coisa na sua cabeça Que no final você consegue Pôr pra fora De uma maneira organizada E faz algum sentido Pronto Eu errei o primeiro Mas eu consigo ressignificar E fazer ela acreditar no que eu tô falando É uma leitura fria, né? É uma leitura fria E assim Você vai me jogando informação E eu vou usando isso Você tá passando por um momento Conturbado na sua vida Tô Tá? Agora fala que não tá Tu tá me dando sugestão? Não Fala assim Não, não Pra ele brincar de ressignificar Minha vida tá muito tranquila Não Não, mas eu não tô falando Um momento conturbado Na tua vida pessoal Tô falando na tua vida familiar Ao seu envolta Existem alguns problemas Que tão afetando pessoas perto de você Pronto Ressignifiquei Que é óbvio Todo mundo tá passando Todo mundo tá passando O horóscopo é isso Se você apagar O signo do horóscopo E ler Sortido Vai fazer sentido pra você Tudo que você lê ali Principalmente Se você já for disposto A acreditar naquilo Entendeu? Então Aí beleza Aí eu fiz esse vídeo Apontando algumas incongruências E aí ele entrou na justiça Pedindo 44 mil reais Porque eu estava perseguindo ele Eu estava perseguindo ele Por conta da religião dele Sabe? E Em nenhum momento Eu cito de religião Em nenhum momento Eu falo de espiritismo É legal Na verdade você tá contestando Pontos do vídeo Tô contestando pontos do vídeo E pontos do trabalho dele De fazer De cobrar Pra ir na casa das pessoas Fazer limpezas Até aí eu acho que assim Eu não tenho nada a ver com isso O problema é que Em alguns vídeos dele Ele entra na área Mais sombria disso tudo Que é a área da saúde Que é prometer cura Através De sessões espirituais Então tem um vídeo No canal dele Por exemplo Que ele diz Que ele cura A depressão Com uma técnica Proibida no Brasil E usada por médicos Nos Estados Unidos Olha quanto absurdo Tem nisso Ele mesmo assume Que a técnica É proibida no Brasil E que nos Estados Unidos Ela é usada por médicos Pra curar a depressão Que são as pessoas Mais indicadas Pra curar uma depressão E aí vai Um cara Dá um testemunho E pega Uma caixinha de remédio Que ele tava tomando E falou Tomei isso aqui Por não sei quanto tempo E meu A sua única sessão Já me melhorou Isso é muito perigoso Num outro vídeo Ele reage Ao Selbit E diz que o Selbit Tá com problemas E assim Com a imagem do Selbit Atrás E ele conta Que ele consegue Curar diabetes Com uma Duas sessõezinhas Eu não sei direito Mas eu acho que Nem a medicina Ainda descobriu 100% a cura Da diabetes E o cara fala Que cura a diabetes Na internet Através de uma sessão Online Você quer fazer Uma limpeza da tua vida Você manda uma foto Pra ele por e-mail E ele vai Sabe Então Ele começou a ir Muito podcast grande E muito canal grande E ninguém Contestava nada Era Pra mim Na minha visão E eu tenho todo o direito A gente vive numa democracia Ainda Ela está ameaçada Mas ainda vivemos Eu tenho o direito De contestar O que eu quiser contestar Seja religião Seja ideologia política Seja time de futebol Seja qualquer coisa Eu tenho o direito E se eu sei Que tem alguma coisa errada E eu tenho O embasamento teórico Pra apontar Eu acho que eu perco o direito E eu ganho o dever De expor Para as pessoas Que não tiveram acesso A isso O que está acontecendo ali E o que acontece é Ele não está me processando Porque ele acha Que ele vai ganhar O processo de mim É no guisado especial Ele está pedindo 44 mil reais Isso é um absurdo Eu ia perguntar isso Por que 44? Qual foi o cálculo? Não sei Ele está movendo Um outro processo Contra um outro cara Também pedindo Mas isso é pra assustar As pessoas Pra as pessoas pararem De analisar os vídeos dele As pessoas pararem De ter uma outra opinião Sobre o que ele faz Que eu acho saudável Eu acharia Saudavisíssimo Ele replicar o meu vídeo E falar Não Felipe Você está errado Por causa disso Ali eu fiz aquilo E tal A gente ia ter um debate Que todo mundo Ia sair ganhando Que todo mundo Ia ter uma exposição Gigante de ideias E cada um em casa Ia tirar a sua própria conclusão O que ele faz É acidir Vamos trazer os dois aqui Eu já falei Quando eu fui no PodPay Eu falei Traz ele aqui Na minha frente Se ele fizer os negócios aqui Eu dou o braço Eu torcer e falo Não, realmente o cara é bom Mas não quer Por que? Por que ele só faz pra leigo? Por que ele só faz pra gente Que não tem o domínio Dessas técnicas, sabe? Porque é muito mais fácil Pra ninguém refutar Pra ninguém refutar E quando refuta Ele processa Sem exceção Ele processou Ricardo Ventura Ele processou Um tal de mago Anael Ele assediou Judicialmente Um outro mágico Que fez um vídeo dele Que tirou o vídeo do ar Algum desses processos Já ocorreu? Ou todos estão em andamento? O do Ricardo Ventura Correu E eu acho que Por conta disso De ser no Juizado Especial O juiz falou assim Não, aqui não Esse processo não é pra cá Eu não sei Alguém pode falar melhor Eu não sei Mas eu sei que o do Ricardo Ventura O processo foi Digamos que arquivado Alguma coisa assim, sabe? E o Ricardo Ventura Pôde voltar com o vídeo Que ele tinha que ter tirado No ar Mas espera uma coisa Eu tive que tirar um vídeo Do ar do meu canal também Porque a liminar do juiz Falou pra eu tirar É, suspende até julgar Até julgar Só que o julgamento É coisa de um ano e meio Sabe? Então eu tô tendo prejuízo Porque esse vídeo Tava indo muito bem Mas assim O do Ricardo Ventura Você sabe qual era o valor? Não sei Não sei qual era o valor Porque é meio doido Assim Se essa resposta Que você não tem certeza Se foi exatamente isso Mas se a resposta foi Isso não é Da nossa Da nossa jurisdição Da nossa Eu não sei como chama E ele já entendeu Que não é Por que ele continua Entrando nesse Entende? É meio É assim De novo A gente tá sem informações Eu não posso falar com o seu Sem motivo Eu acho que é o motivo É porque Todo mundo que Pensa em refutar ele Agora vai pensar duas vezes Porque não quer ter dor de cabeça Sim Mas ao mesmo tempo Ele não perde nem ganha O processo só não existe mais É O processo só não existe mais E o meu gasto com o advogado Fica esse meu gasto Sim Será que todo mundo Tem a condição De pagar advogado E ficar por isso? É porque Na verdade assim Se eu vou entrar Com um processo Contra você E eu sei que eu vou perder Se eu entrar Mas eu não quero Que apareça que eu perdi Eu entro numa vara Onde não é a indicada Para esse processo Ele não vai continuar correndo Porque não é daquilo lá Eu vou ter que Transferir para outro lugar Entrar novamente Mas é tipo assim Fica o dito Para o não dito Entendeu? Eu não ganhei e não perdi E fica o susto E fica o susto Entendeu? E aí o susto Não é só para mim O susto é para todo mundo Que estava começando A tipo Opa O que é isso aqui Que está acontecendo? Falo disso ou não falo? Ah ele Melhor não falar então Sim Entendeu? Sim Só que eu meio que Comprei a briga Você foi a Dani Calabresa dele Eu fui a Dani Não sou eu que estou falando Mas é uma dor de cabeça chata E agora tem que ficar Conversando com o advogado O advogado teve que ler Um monte de coisa A respeito do assunto De espiritismo De leitura fria De seus tweets De meus tweets E não entender E não entender Porque o Twitter é um mundo diferente Lá Às vezes um juiz Pode não entender Que uma fala é uma brincadeira Ele alega Que eu estou fazendo perseguição Contra ele e tal Não é perseguição Se você Se você está prometendo A cura da diabetes Cara Através de cura Espiritual Então na verdade É meio que Maluco Porque assim Eu sou humorista Eu faço piadas Se alguém contesta Porque não gosta É uma coisa Mas se alguém Diz para mim Que eu não sou Já aconteceu Já aconteceu Eu já comentei isso Com a Aça também Tipo Eu participei Do programa Da Ana Hickman Há 10 anos E aí Como a gente tem Muita limitação Por conta de ser TV Então é assim Não fala isso Não fala isso Não fala isso E aí aconteceu De eu receber mensagem Falando assim Credo ruim Eu falo Ok Entendo Aquilo não é stand up A gente estava na TV Vem no show E aí Então quando a pessoa Me questiona Eu sou a primeira Que quero mostrar O que é que eu faço Entende Então Eu dei convite Para várias pessoas Que mandaram mensagem Tipo Ah não gostei Você tem razão Porque ali nem eu gostei Mas vem no teatro Vem ver Real Como é Não na TV Onde tiram 90% do meu show E a pessoa falava Caramba Agora entendi Agora faz sentido Agora imagina uma coisa Imagina todo mundo Que não acredita Que não acredita Que o Henrique Cristo É Jesus Se o Henrique Cristo Resolver processar elas Concorda comigo É a mesma coisa Sim Cara Você está alegando Que existem espíritos Isso Eu não estou falando Que o espírito Está errado Ou que o espírito Está certo Eu estou dizendo Que ele transformou Um negócio Em entretenimento Em show Se passando por Por algo sobrenatural Em grana Mais importante do que isso Em promessas Que muitas vezes Mexe com uma dificuldade Séria de uma família Eu acho que é muito fácil Não é só refutar É basta você parar Para pensar Tá Se for verdade Isso que ele faz Não era para ele estar Mano Dominando o mundo As indústrias farmacêuticas Se matando Não só a cura Mas se ele consegue Conversar e ver Obsessores Ou essas coisas Se eu conseguisse Ver obsessores E conversar com eles Eu ia falar Mano Vê a carta que ele escolheu E me passa Ou Vai lá ver Informação em tal lugar E traz para mim Então Dá para se provar De várias maneiras Se você está Realmente acontecendo isso Ou se é coisa Da sua imaginação E eu só propus isso Por exemplo Tabuleiro ou Ija É muito fácil Provar se funciona Ou se não funciona Primeiro Primeira coisa Que você tem que Pôr o dedo no negócio Se não põe o dedo Na madeirinha O negócio não anda Para mim já acabou A graça aí Mas tudo bem O espírito precisa Que você coloque a mão lá Para ele poder mover Para o lugar certo Beleza Mas você está vendo Onde está o sim E você está vendo Onde está o não Então ele vai sempre Para lá Para o sim Para o não E se a gente virar Esse tabuleiro de ponta cabeça E embaralhar E deixar uns lugares Em branco E a gente colocar o dedo O ponteiro vai só para o sim E só para o não Ou vai acabar indo Para lugares em branco Também Porque são as pessoas Que estão movendo Se a gente fizer Sei lá Faz um relógio Das 12 horas do relógio Uma é sim E a outra é não As outras 10 horas Estão em branco E o ponteiro tem que apontar Para o sim E para o não Sempre Se ele apontar Para alguma hora em branco Se ele for para algum lugar Em branco É porque a gente Simplesmente está empurrando O negócio aleatoriamente E eu propus esse desafio Para ele Não quer fazer Então tipo assim Eu estou dando a oportunidade De ele calar a minha boca Eu quero que a minha boca Seja calada Eu adoraria Seria incrível Para mim Eu como mágico Eu só adoraria Que isso existisse Você acabou de enfiar Uma rola de um metro e meio Na boca Daria para fazer Coisa muito maior Daria para enfiar Uma rola de três Um poste de luz E o espírito segurando Ia ser a coisa mais linda Para mim como mágico Se existisse Eu queria que provasse Eu queria que me desse mais evidências Mas aí ele foi para a justiça Então Agora ele tem que convencer o juiz Não só você Agora ele vai ter que convencer o juiz Não só a mim E ele vai ter que convencer o juiz também De que ele cura diabetes Que ele cura covid Que Que ele pegou Talvez Isso eu achei Uma baixaria Ele falar para o ninja Num podcast Para o ninja Tomar cuidado com a esposa dele Que ela estava em perigo Eu acho isso assim Baixo Acho E eu sou o errado Eu sou o cara que está perseguindo Olha as coisas que o cara está fazendo E eu que estou perseguindo Eu só sou talvez um dos únicos Com voz A mostrar para as pessoas Que isso está acontecendo Você está vendo um imperador nu E tipo assim Se ele conseguir ganhar esse processo Não sou só eu que tenho que me preocupar São vocês É o Flow É o Podpá É qualquer pessoa Que está emitindo opinião Porque eu não cometi nenhum crime Sim É o nosso direito de liberdade de expressão Que está sendo Extremamente Prejudicado Ou até Me fugiu a palavra aqui agora Mas Ameaçado De A gente ver um pastor na televisão Roubando dinheiro de fiéis E a gente não poder falar Para as pessoas Olha gente Ele está roubando Se fingindo Se fingindo Eu soube Eu soube